MÚSICA Agora, queria-vos só mostrar aqui uma coisa, que é, o vídeo está a dar no YouTube. Reparem que, ao passar o rato por cima, portanto, o vídeo, ele terminou aqui, 2 minutos. Mas daqui até aqui, fica a continuar assim parado com a música, para dar tempo, se a pessoa quiser, clicar aqui, então ver que vai ter aquele site, onde tem mais informações. Porque foi desbloqueado no canal a possibilidade de ligar para sites externos. Ora, isto para um vídeo de apresentação de um produto, é muito importante canalizar para o site que tem mais informações. Pronto, por fim, terminamos a apresentação. Queríamos só deixar aqui 2 links, que são, nós temos muitos grupos no Facebook. Este é o grupo Google, onde eu incluo o YouTube, podem aderir a gratuito. Todos os dias partilhamos já novidades. Tem uma forma de vocês manterem a par do assunto gratuitamente. E temos um outro grupo, só de produção de vídeo de YouTube, que podem igualmente aderir, ou pesquisam produção de vídeo, ou aqui pesquisam Google for Business, ou este link. Deixamos aqui também os nossos contactos. Muito obrigado pelo vosso tempo. Esperamos que seja útil e que possa implementar. Já agora, os prémios também da parte da tarde, vai ser precisamente o curso online do YouTube, ou o pack completo, ou o nível 1. Portanto, é uma valorização muito interessante para vocês. Não sei se ainda temos tempo para alguma questão que tenho. A imagem do flyer. Sim, sim. Portanto, como é que se faz? O layer, eles têm planos gratuitos e pagos. Vocês podem fazer, isto que eu vos mostrei, podem fazer com o plano gratuito. O que é que foi feito? Este flyer, o JPEG, portanto, a versão digital. Carreguei no site e só apontei o sítio em que eu queria a interação. Disse, olha, aqui liga um vídeo, aqui liga a inscrição, aqui liga o YouTube. E automaticamente, quando alguém digitaliza a imagem, vai ao servidor deles, cruza com indicações que dei e mostra. É um processo muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer isto. O que está aí e a custo zero. Portanto, reparem, vamos supor, uma utilização académica. Estão a apresentar um trabalho. E distribuem uns flyerzinhos por cada professor ou pelo júri. E podem dizer, agora podem passar com a aplicação layer e vê um vídeo resumo desta apresentação. Por exemplo, vocês gravaram. Está a impressionar. Não é costume ver, não é? E uma forma grátis e sem grande trabalho. Portanto, é uma utilização bastante interessante. Cruzar o offline com o digital. Pronto, penso que se aproxima a hora do almoço, não é? Espero que tenha dado para abrir o apetite. Se tiverem alguma questão, também vou estar por aí todo dia, estarei disponível no que precisarem. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigada. 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 Obrigado.